Sr. Fabrício, por favor, o senhor poderia colocar a mão aqui no meu saco para ver se tem alguma coisa? Minha senhora, minha senhora, é isso aqui! Não dá, né? Não, 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 é o papai aqui. Papai, pode colocar a mão aí. Sr. Fabrício, tem alguma coisa aí? Não, não. Sr. Fabrício, o senhor já tinha mexido no saco de onomático, primeiramente. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, prestem atenção. Temos aqui um saco vazio examinado pelo seu Fabrício. E agora, eu vou pegar esta garrafa e vou colocá-la aqui dentro, assim. E agora, meus amiguinhos, com passe de mágica, esta garrafa vai desaparecer. Crianças, prestem atenção. Olhem só. Um, dois, três. E agora, para os tantos de vocês, a nossa garrafa acaba de desaparecer. É incrível que a garrafa realmente desapareça. Então, o que foi? O que? Ele está segurando. Ah, você quer ver ela aparecer, entendi. Então, olha só. Para você aparecer, você pode ver o que é o meu saco. Então, assim, sentado nos olhos só. Três, dois, e um. Quando eu faço isso, a nossa garrafa aparece. Salário mínimo. Você achou que eu estava segurando, é isso? Então, eu vou fazer de novo e vou soltar esta mão. E vocês vão ver que a garrafa realmente desaparece. Crianças, prestem atenção. Um, dois e três. Vamos lá. Atenção. Um, dois, três. E agora sim a nossa garrafa desacalma. Desaparece. E agora, eu vou soltar esta mão. E você, com vocês, irão ver que a garrafa realmente sumiu. Olhem bem para esta mão. Está olhando? Atenção. Um, dois e três. E a garrafa sumiu. Eu solto esta mão também. Olha aqui, olha. Subiu. Na outra aqui não tem nada. Já vamos chão, então. Não. 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 E criança doce, amarrada. Olha, papai e mamãe estão aí? Sim. Está aqui. Está explicado, não é? Minha senhora, senta ali. Minha senhora, senta ali. Senta ali. Vai lá. Isso. Lá no banquinho do pensamento. Bom, está legal. Crianças, vamos parar de brincadeira, mas vamos falar certo. Crianças, geralmente, na verdade, para isso daqui não tem mais. A única mágica que vocês sabem qual é, nenhuma criança tomar esse tipo de bebida, chamada de bebida alcoólica. Só assim, essa bebida vai desaparecer. Por quê? Se a gente começar a tomar, ela não desaparece mais. Não adianta ninguém chegar e dizer para vocês que vai pegar sua bebida, colocar ela em um saco, que ela não vai ser. Por isso, essa mágica não é legal. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer outra mágica, porque essa daqui realmente não é legal. Não é legal? Não é legal? Não é legal. 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 Obrigado.